Muito boa tarde a todos e todas. Iniciamos agora, declaro aberta a sessão de defesa, de apresentação e defesa do trabalho de conclusão o grande latiodron em terras gadietes, ciganos no ordenamento jurídico brasileiro, de autoria da dissente Luciana de Assis Garcia, trabalho esse que eu tive a oportunidade de orientar. Integram aqui a nossa banca avaliadora, professora Raquel de Freitas Mana. Muito boa tarde, professora. Muito obrigado também por estar aqui compartilhando esse momento conosco. E o professor Lauro Joffert Swenson Júnior. Muito obrigado também, professor, por dedicar aí o seu tempo para avaliar o trabalho e estar aqui nessa sessão. Então, saúdo aqui as pessoas, familiares e amigos que estão na sala também. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Professora Raquel, gostaria de fazer alguma saudação inicial, antes de eu passar a palavra à candidata. Só um boa tarde a todos e a todas, especialmente a Luciana. e agradecer a oportunidade de poder participar da banca de hoje. Não quero dar spoiler, mas é um trabalho sensacional. Deixa para o fim, senão eu vou adiantar o final. Tá ótimo, então. Obrigada. Muito obrigado, professora. Professor Lauro, quer fazer alguma fala inicial de saudação? Desejar uma boa tarde a todos e a todas. E dizer que é uma honra fazer parte dessa banca. E agradecer imensamente o convite do professor Manuel e da Luciana, que, de certa forma, participa aí da escolha dos membros da banca. E também falar que é um prazer estar com a professora Raquel nessa banca. Mais uma, né, professora? Então, é uma honra estar presente. E agradeço muito o convite. Muito obrigado também, professor. Então, de imediato, passo a palavra para a candidata Luciana de Assis Garcia, candidata a bacharela na data de hoje, a ter, pelo menos, cumprido esse requisito parcial de sua formação e titulação. Luciana, você tem de 20 a 30 minutos para a sua exposição. Pelo que a gente havia conversado, você vai fazer uma fala inicial, depois a gente projeta um vídeo. Na sequência, para quem estiver aqui na sala e tiver alguma dificuldade de acessar o vídeo, o link estará lá também no chat. E aí vocês podem sair e ver, assistir direto no YouTube e voltar para cá. Então, esse tempo do vídeo será computado, né, dentre esses 20 a 30 minutos. Na sequência, abriremos a palavra para a professora Raquel, retornaremos para a Luciana. Na sequência, para o professor Lauro. E retornaremos também, novamente, para a candidata. Desenho uma boa apresentação, Luciana. E a palavra está com você. Ó, se eu gaguejar ou desmaiar, vocês não assustam não, tá? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas e a todos que aqui se achegam. Meu nome é Luciana, sou acadêmica do quinto ano do curso de Direito aqui da UEMES. E antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos que são imprescindíveis, né? Agradeço de coração, muita gratidão ao professor Manuel, pela orientação, pela confiança, por acreditar no tema, por acreditar na importância desse tema que transcende as paredes da academia. Agradeço também a professora Raquel, ao professor Lauro, pela presença, por terem dedicado preciosos momentos e minutos das suas vidas, lendo e avaliando esse trabalho. Muita gratidão. Agradeço também a minha família, meu companheiro Fernando, meu filho Igor, e a todos os amigos e amigas que me acompanham nessa andança terrestre. Por fim, e não menos importante, eu saúdo, eu agradeço a todos e a todas os ciganos e ciganas do Brasil e do mundo. Eu peço de antemão, com muita humildade, permissão e licença para falar acerca das suas vidas, acerca das suas lutas, a partir do meu olhar não cigano, do meu olhar gade. E, por assim ser, já de antemão, eu peço infinitas desculpas por qualquer equívoco ou por qualquer deslize que eu possa cometer. Então, nessa data, nessa tarde colorida, ensolarada, eu peço ao universo que a minha voz, ela possa ser a expressão de tantas outras vozes que foram silenciadas por tantos anos e milênios. Então, com isso, eu convido a todos e a todas para que, a partir do hino cigano, façamos alguns segundos de silêncio em respeito a essa cultura, em respeito a esse povo resiliente e, sobretudo, sobretudo, em respeito às milhares de vidas ciganas ceifadas pela foice do preconceito e, mais recentemente, pelas mais de 100 vidas ciganas brasileiras levadas pela Covid e pelo desprezo público. Um cigano, um cigano, quando ele morre, todo o grupo é afetado porque a vida cigana é coletiva. Então, professor, por favor, eu gostaria de passar o vídeo agora, nesse momento. Muito bem. O link está aqui no chat. Eu vou tentar fazer a projeção até para que fique registrado dentro da própria videoconferência. Se alguém tiver dificuldades, só acessar ali o link e retornaremos aí em cerca de 3 minutos e meio, 4 minutos. O que é isso? Amém. 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 Muito obrigada, professor Manuel. Todos ciganos e ciganas, com sua licença, apresentarei para vocês agora a estrutura e alguns pontos relevantes do trabalho, intitulada Grande Latidrum em Terras Gade, Ciganos no Ornamento Jurídico Brasileiro. Bom, 20 minutos é pouco tempo. 20, 30 minutos é pouco tempo, mas é o que a gente tem. Então, por isso, eu tentarei ser o mais cirúrgica e certeira possível na minha fala. E, por isso, eu optei por explanar todo o conteúdo a partir da estrutura do trabalho, ou seja, do esqueletinho do trabalho, de como que ele foi pensado em grandes eixos. Então, a gente pensou principalmente a partir de três eixos. O primeiro, quem são e como surgem os povos ciganos. O segundo, como que se deu a presença desses povos no ordenamento jurídico brasileiro. E o terceiro ponto, a construção de um direito cigano. Bom, o alicerce desse trabalho, ele então se deu, sobretudo, a partir da definição do nosso objetivo principal. Que foi analisar a presença dos povos ciganos no Brasil. Tentando identificar em que momentos o Brasil tomou medidas legislativas, normativas específicas em relação a tais grupos. Mas não só em que momentos essas medidas foram tomadas. E também em que viés, em que sentido que essas normatividades se deram, foram construídas. Inicialmente, a gente esmiuçou um pouquinho, então, a história desses grupos, né? Já tratando um pouquinho do primeiro grande eixo do nosso trabalho. A gente esmiuçou a história desses povos. E nesse momento, a gente acabou fazendo uma discussão da expressão cigana pelo mundo, né? Então, a gente tentou dialogar um pouquinho com as diversas teorias, né? Que tentam explicar a origem dos povos ciganos. E lembrando que a origem indiana já é algo aceito de forma majoritária pelos pesquisadores, né? Então, a gente foi passeando um pouquinho por esses diálogos. Até chegar mais ou menos no século XV, né? Ou seja, de 1400 para frente. Que é quando a gente já começa a ter os registros desses grupos no Ocidente. Então, desse ponto, a gente deu um salto, né? Para um outro momento do trabalho. Que é o momento em que a gente começa a construir. E a gente vai desenrolando o caminhar desses povos pelo continente europeu, né? E a gente tentando identificar as consequências que esses passos, né? Que esse andar cigano foi gerando e foi ocasionando nas vivências por onde eles passavam. Nas culturas e nos lugares por onde eles passavam. E aqui na apresentação, eu quero destacar dois principais pontos em relação a essas consequências, né? O primeiro ponto é sobre a higienização do reino português por meio da pena de degredo. É uma pena que ela acaba sendo institucionalizada mais ou menos por volta de 1686, né? Então, Portugal... Mas muito antes da institucionalização da pena de degredo, muito antes de 1686, Portugal já tinha a prática do degredo como uma forma de limpar o reino dos indesejáveis, digamos assim. E aí, em 1686, ele institucionaliza isso como uma política de Estado. E a chegada... E o segundo ponto seria... É a chegada dos primeiros ciganos no Brasil como consequência dessa política de degredo, dessa... Da prática do degredo de se afastar do reino os indesejáveis, digamos assim. É... Esse momento do trabalho, ele foi muito importante, né? Porque eu costumo pensar, assim, como se fosse a ponta do novelo, né? Então, a gente tem todo um novelo de lã e esse momento do trabalho, ele aponta. Que a gente puxa e começa a ter acesso a um monte de coisa que vai se descortinando. E por que isso? Porque a partir desse momento, né? Da gente pensar o início da política de degredo, o início da prática do degredo do século XV para frente, a gente vai ter, por exemplo, várias mudanças acontecendo na Europa, né? Do século XVI para frente, a gente vai ter várias... Nesse período, a gente vai ter várias mudanças acontecendo no contexto europeu, né? Então, várias potências europeias nesse cenário começam a reagir à presença cigana a partir da normatividade, a partir do aparato jurídico. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter expulsão, a gente vai ter assimilação forçada, a gente vai ter castigos físicos, a gente vai ter trabalho forçado, a gente vai ter pena de morte, etc, etc, etc. A gente vai ter tudo isso sendo legalmente, legalmente documentado e identificado em diversos instrumentos normativos. Então, por isso, esse ponto é um ponto tão importante, né? Que do trabalho, porque com ele a gente começa a entender o direito sendo utilizado como uma forma de violência e de perseguição mesmo. E também é nessa mesma perspectiva, nesse mesmo contexto do século XVI, século XV, que a gente vai ter também a história do João Torres, né? Que é uma história muito... Ainda é algo muito nebuloso, né? O João Torres foi um calom, um cigano calom, que estava preso na cadeia do Demoero em Portugal e que em 1574 ele teve a pena dele convertida para o degredo para o Brasil, né? Isso pelo Dom Sebastião. Então, quer dizer, bem no início mesmo do que estava acontecendo, do início do processo de colonização, a gente vai ter aí o rei Dom Sebastião convertendo a pena do João Torres para cá, para o degredo. Há uma grande discussão, acaba... É uma discussão muito interessante, mas a gente não teve condições de explorar isso no nosso trabalho, porque fugiria muito do tema, mas há uma grande discussão, porque assim, se costuma dizer que o João Torres é quem determina o início da presença cigana no Brasil, né? Há aqueles que dizem que não, que antes de 1574 já existiam alguns ciganos aqui no Brasil, são especulações também, mas também há pessoas que dizem, olha, espera aí, mas calma aí, a gente tem o documento do rei permitindo, né, alterando a pena dele por degredo para o Brasil, mas a gente não tem documentação que comprove que ele com a família dele chegaram aqui vivos. Então, assim, é algo que ainda está para ser descortinado, a gente ainda não tem, assim, a historiografia, enfim, os pesquisadores dessas áreas ainda não conseguiram, não surgiu ainda, né, não vou dizer que não tenha, porque a gente não sabe, né, ainda não se tem dados concretos de que ele tenha chegado aqui com a família vivos. Então, tem essa questão em relação à história do João Torres, mas é também nesse contexto, né, de 1574 para frente, que a gente vai ter essa primeira ligação dos ciganos com o Brasil, digamos assim, de forma documentada. Esse ponto, ele acaba se sobressaindo, né, porque ele vai nos mostrar a necessidade que a gente tem, que a gente precisa, tudo que a gente precisa desconstruir, né, dessa invisibilidade que a gente fala sobre essa questão dos ciganos no Brasil, porque esses grupos, eles já estavam aqui bem no começo do que a gente chamou de colonização, né. Então, depois do João Torres, muitas outras famílias vieram e tem muitos, tem vários instrumentos, vários documentos, né, que eu trouxe no trabalho, mostrando que tem que se comprovar que em 1600 e pouco já tinham várias famílias aqui e já estavam aqui perambulando pelo novo mundo, digamos assim. Então, assim, a gente tem esse ponto para ser amplamente discutido dentro da academia e dentro de todo o universo da pesquisa. E toda essa construção normativa etnocêntrica da Europa naquele contexto acaba vindo para cá, vindo para o Brasil junto com eles, né. Então, eu diria que essa normatividade ela é como se fosse uma espécie de algema que vem acompanhando eles de Portugal para cá, né. Então, quando eles vêm para cá, eles vêm com toda... É a normatividade portuguesa que vai expulsar eles de lá e que vai determinar como que as autoridades aqui vão ter que se relacionar com eles quando eles estiverem aqui, né. Então, eles trazem para cá essa normatividade carregada de ideologia de extermínio, de expulsão mesmo, né. E é uma ideologia de extermínio, de expulsão do diferente, né. Que é fruto dessa racionalidade do poder que influenciou e permeou de forma direta as estruturas do direito moderno e que, consequentemente, contaminou, de certa forma, o nosso direito brasileiro e tudo que foi sendo construído após o que foi a experiência da colonialidade. Então, acho que esse ponto do trabalho é um ponto muito importante também de ser destacado. Por fim, a gente então passou para a identificação da... Depois de fazer todo esse resgate histórico, a gente passou para a identificação da presença cigana no ordenamento jurídico brasileiro, né. Então, era essa a inquietação. Tá. Eles chegam para cá e tem toda uma normatividade no período colonial, mas... E como que isso foi... Como que a gente... Como que isso se materializa? Como que a gente torna isso palpável para a gente ver, né. Para a gente pegar o documento ali e conseguir fazendo essa identificação. Aí, o que que a gente fez? Para poder organizar todo o material e não ficar tudo muito bagunçado, a gente produziu uma espécie de um compilado que se materializou de uma forma de uma tabela, né. Com os principais instrumentos jurídicos. E esses documentos... Esses instrumentos jurídicos, essa normatividade, a gente fez uma classificação determinando o ano, o conteúdo e o viés normativo, né. Então, a gente pegou desde 1574, que é o primeiro documento que faz essa ligação entre ciganos e Brasil. A gente pegou esse documento, né. Que determinava o degredo do João Torres para cá. Até as recomendações relativas à saúde dos povos ciganos no contexto de pandemia. Que a gente pegou até o ano de 2020, né. Só que a gente pegou também as mais principais e as de âmbito nacional. Porque também tem, sim, várias normatividades em âmbito local, em âmbito municipal. Mas aí, a gente não conseguiria trazer tudo. Porque ficaria imenso o trabalho, né. A tabela já ficou bem grande, na verdade. Eu tive que resumir bastante coisa com aquela tabela. Porque, nossa, ela tava assim, gigantesca. Tinha, acho que umas 20 páginas. Aí, falei, não, vamos deixar só as principais. Porque, senão, a gente acaba tendo muitos dados e a gente vai se perdendo. Mas, enfim. Então, em relação a esses documentos, a gente submeteu eles a algumas classificações, né. E a gente trabalhou com o eixo de expulsão, isolamento dos grupos. A gente trabalhou com o eixo de intolerância, defesa das fronteiras étnicas pelo uso da agressão física. A gente também trabalhou com o eixo de assimilação compulsória ou etnocídio, integração e ou pluralismo e reconhecimento e proteção da especificidade étnica. Então, toda essa normatividade, todos esses documentos que a gente encontrou, a gente tentou, de alguma forma, encaixar a partir desses vieses separados por blocos, né. Por fim, o último ponto do trabalho, a gente, então, depois que a gente trabalhou um pouquinho essa questão da tabela e de toda a normatividade, a gente tentou fazer um destaque que é importantíssimo, que é da emergência, da luta cigana na construção de um direito pensado por ciganos e não para ciganos. Eu achei bastante interessante essa, essa brincadeira, assim, com essas preposições, porque da gente pensar assim, olha, até então o que a gente tinha, até pouco tempo atrás, era um direito feito por não ciganos e que incidia diretamente na vida dessas pessoas. Mas, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, a gente começa a perceber uma movimentação cigana, eles mesmos, assim, eles mesmos começam a estabelecer esse fenômeno de interlocução deles com o Estado a partir das suas próprias organizações e na busca pela reivindicação dos seus lugares de fala e dos seus espaços de direitos. Então, eles dizendo, olha, a gente, as nossas demandas são essas e a gente precisa, a gente quer dialogar com o Estado e aí eles começam a se organizar e vão, e vão, começa a surgir, então, mais de forma mais direta e mais acirrada, assim, essa luta por um direito pensado também contando com o que eles pensam da vida, né? Porque uma coisa é a gente estabelecer um direito que vem do alto e incide sobre a vida deles, muitas vezes de forma esquizofrênica e que às vezes causa muito mais prejuízo do que coisas positivas, né? Mas aí, então, aí nesse contexto também da questão da luta e da emergência da luta cigana, a gente discutiu de forma muito breve o Projeto de Lei 248, né? Que visa instituir o Estatuto do Cigana, Projeto 2015. Atualmente, ele está na Comissão de Direitos Humanos e ele também vai endossar e vai refletir e vai trazer para a gente a reflexão sobre essa discussão da necessidade de a gente reconfigurar o nosso sistema jurídico brasileiro, né? Que não tem atendido de forma satisfatória essas pessoas, né? Ou seja, a gente precisa pensar um direito que contemple e que garanta e proteja os mais diversos grupos étnicos do nosso país. E nesse caso, o Estatuto do Cigano, ele acaba trazendo essa... Ele acaba sendo a voz da demanda específica dos povos ciganos. Então, a gente falou sobre ele de uma forma muito breve. E já encaminhando a minha fala para o final, essa pesquisa, ela me fez pensar muita coisa, né? Eu costumo dizer que eu não fiz, eu não faço pesquisa só com a cabeça e com as mãos. Eu também coloco meu coração nas pesquisas. E assim, ela me fez pensar muito sobre o quanto que a gente perde. E isso é uma inquietação que eu venho trazendo desde o começo. Na verdade, desde quando eu encontrei o professor Manuel e que eu percebi, discutindo muita coisa de mim, sabe? Parece que eu estava com uma venda nos olhos. Mas é assim, eu venho pensando isso de como que a gente perde quando a gente não olha para as leis, a gente não olha para os documentos jurídicos como fontes de descobertas, né? Então, pensar em investigar a trajetória dos ciganos por meio dos instrumentos jurídicos acabou se mostrando uma fonte rica e inesgotável de informações que estão completamente abafadas, estão encobertas, sabe? Então, assim, o que eu apresentei no trabalho foi apenas uma parte, um aspecto de muita coisa que eu encontrei. Muita coisa que eu encontrei que eu disse, meu Deus, e como que nunca ninguém explorou isso, né? Como que nunca ninguém teve esse foco na questão dos instrumentos jurídicos e de como que a história dos instrumentos jurídicos voltados para os ciganos dizem muito sobre eles, né? Sobre a estrutura deles e dizem muito sobre a gente também, né? Então, eu acabei me enveredando para a exploração da relação dos povos ciganos do Estado intermediada pelo direito, né? Ou seja, tentando entender o direito intermediando essa relação, né? O direito intermediando a relação ciganos e povo, e ciganos-Estado e tentando entender o quão dinâmica e dialética acabou sendo essa relação, né? No sentido de que existe um dinâmico e duplo movimento de influências e atravessamentos, né? Isso é algo que a gente constatou no trabalho. Ou seja, a normatividade estatal não cigana, ela atravessa a vida cigana. Ela incide sobre a vida cigana desde sempre, né? Desde sempre essa normatividade, Gade, influenciou o rumo da história desses povos. Inclusive, como eu já mencionei, foi a partir dela que esses grupos chegam no Brasil. A história poderia ter sido outra, né? Então, assim, por um outro lado também, a existência cigana, ela desafia as nossas estruturas hegemônicas não-ciganas também, né? Porque as nossas estruturas acabam se vendo forçadas a lidar com essas existências, né? E aí, enfim, né? Muitas vezes lida perseguindo, outras vezes expulsando, outras vezes também protegendo, né? Aí cabe a gente estar sempre atento a essas discussões e verificando em que sentido essas estruturas dialogam com esses grupos. Então, os viés expressos nos ordenamentos jurídicos, eles acabam sendo uma forma, um termômetro, né? É um termômetro que nos mostra como que o Estado vem gerenciando a questão cigana. Então, eu acho que esse foco, acho que foi um... Essa pesquisa toda, ela me mostrou uma possibilidade imensa de coisas a serem descobertas. Muito obrigada, fico muito feliz, assim, de estar compartilhando com vocês esse momento. E é isso, muito obrigada pela atenção. Estou aberta a críticas, sugestões. E é isso. Muito obrigado, Luciana. Parabéns pela apresentação. Obrigado por ter respeitado o tempo. Acho que isso é muito importante, uma postura de respeito para com a banca. E, de imediato, passo a palavra para a professora Raquel de Freitas Mana, para que faça a sua arguição. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Luciana. Eu quero agradecer a oportunidade de participar da sua banca de defesa do trabalho de conclusão de curso. Apesar de eu não ter me inscrito no momento adequado para dela participar, é um trabalho que me chamou muito a atenção. E quando eu vi que... Eu achei que... Eu não me inscrevi porque eu achei que eu não estaria apta o suficiente para avaliá-lo. Mas eu me interessei muitíssimo pelo seu trabalho. E quando eu vi que só o professor Laura havia se inscrito, eu imediatamente entrei em contato com o professor Manuel e me ofereci para participar da sua banca. obviamente, né, que eu falei... Eu disse a ele que se ele não tivesse nenhum nome mais... com melhores condições de avaliação, eu gostaria muito de participar da sua banca. E, felizmente, o professor Manuel me permitiu essa possibilidade, né? Então, eu também tenho muito a agradecer ao professor Manuel, né? Por ter aberto essa possibilidade de eu participar da sua banca. Cumprimento o professor Lauro, que é o meu colega aqui de bancas, né? Além de aulas e, enfim... É um prazer sempre poder dividir esse momento com os professores, Laura e Manuel, né? Professores de alto gabarito, com quem eu sempre aprendo nos comentários dos trabalhos, enfim. Luciana, que trabalho sensacional, que trabalho maravilhoso. eu já estava, assim, impressionada com o seu trabalho escrito e agora mais ainda com a sua apresentação. Com a sensibilidade que você teve para tratar do assunto. Eu, enquanto eu estava lendo o seu trabalho, cada frase, cada parágrafo, eu ficava pensando, Gente, eu não estou lendo um trabalho de TCC. Eu estou lendo um romance, um livro de poesia. Assim, é um trabalho excepcional, muito bem escrito. Eu fiquei procurando, assim, alguma... Algum erro, algum defeito, algum problema para eu apontar. Porque eu lembrava do professor Manuel falar que Ai, é muito chato o professor que vem para a banca e só fica elogiando o trabalho dos alunos. Mas, assim, não tem o que apontar. São só elogios, realmente. pela sensibilidade, pela iniciativa, inquietação de ter estudado um assunto que... Não sei para você, mas, às vezes, para as pessoas em geral é tão distante, né? Então, assim, parabéns mesmo. E... Ai, até já esqueci que são tantas coisas boas no seu trabalho. Enfim, maravilhoso, sensacional. Para não falar que eu vou ficar só elogiando, eu fiquei esmiuçando, tentando achar alguma coisa. Para... Só questões formais mesmo, né? Eu, apesar de no regulamento do TCC não estar explícito a necessidade dos trabalhos, né? Dos artigos conterem o sumário, as bancas que têm sido realizadas estão solicitando aos acadêmicos que incluam o sumário. Então, eu vou repetir, né? A fala dos meus colegas das outras bancas porque disseram-me, né? Que fica mais completo, que faz parte dos elementos pré-textuais e, apesar de não estar expresso na norma, seria de bom tom constar no artigo sumário. Então, uma sugestão. A outra questão que, na verdade, é uma dúvida minha, mas a gente sempre orienta os acadêmicos nos trabalhos de TCC e eu até fui pesquisar a respeito, né? Algumas normativas recomendam que a escrita seja feita na terceira pessoa do singular. E eu vi que o seu trabalho foi todo escrito na terceira pessoa do plural, né? Então, eu não sei se teve alguma intenção específica ter sido escrito dessa forma, né? Ou se foi talvez uma orientação do seu orientador, né? Mas fica aí também uma sugestão, né? Se vocês acharem que convém ou adequado, né? A linguagem na terceira pessoa do singular. Uma outra, um outro ponto que me chamou a atenção foi na sua introdução. Eu vi que você usou os verbos no passado, né? Apresentando o trabalho na sua introdução como um trabalho já realizado. Inclusive, você trouxe as conclusões, né? Do seu trabalho lá na introdução. O que você alcançou com a sua pesquisa você já colocou lá na introdução. Geralmente, a introdução, ela é o início do trabalho, né? Ela apresenta o que será pesquisado no trabalho, né? Então, normalmente a gente usa os verbos no futuro. E não se apresenta conclusões na introdução. No resumo, a gente até coloca, né? Lá no resumim, porque o resumo traz uma síntese do que realmente foi feito. Então, no resumo, os verbos são no passado, as conclusões são apresentadas, enfim. Mas, na introdução, é até uma forma de deixar no ar, né? Um suspense para o leitor sobre as conclusões, né? As constatações que você alcançou. Então, inclusive lá na norma também, no regulamento, para o resumo, há a previsão das conclusões no trabalho. Agora, na introdução, não se fala em conclusões lá na norma, né? Fala apenas para constar, deixa eu pegar aqui... A delimitação do assunto, problema de pesquisa, objetivos e método utilizado. Mas, como eu disse, são apenas sugestões, né? De forma alguma desmerecem o seu trabalho maravilhoso, diga-se, né? Mas repita-se. Não tem nenhum outro... Só consegui identificar isso aqui depois de muito procurar. E, assim, eu fiquei muito feliz de poder até... Poder estudar um pouco sobre o assunto, né? Me trouxe um conhecimento que eu não tinha. E fiquei também, assim... Mais uma qualidade do seu trabalho foi a interdisciplinariedade que você utilizou, trazendo a sociologia, a história, né? Fez um retrospecto, assim, histórico muito bem feito, muito interessante. Então, só elogios. Desculpa, professor Manuel, mas é só elogios. Parabéns, mais uma vez. Agora, eu deixo para o professor Lauro. Ele disse que quer falar muito. Então, professor Lauro, fique à vontade. Ele não dá para eu, hein? Muito obrigado, professora Raquel. No final, eu vou tecer alguns comentários. Por enquanto, eu fico quietinho. Luciana, com você, por gentileza. Então, essa questão do sumário... Depois eu converso com o professor Manuel, né? Sobre essa questão da sugestão do sumário. Essa questão do plural, eu acho que é mania. Mania, mas, assim, sempre quando eu vou escrever, assim, é como se... Não sei, parece que tem, assim, uma multidão de pessoas escrevendo comigo, assim. Eu me sinto acolhida quando tudo... Parece que... Eu não sei, mas, às vezes, parece que na primeira pessoa do singular, parece que dá uma ideia de uma individualidade. Não sei, mas isso também é uma questão que a gente pode pensar também. Sobre a questão da introdução, né? É que eu tenho um hábito, assim, que quando eu vou montar os trabalhos, eu gosto de fazer o que eu falo que é o grosso, né? Então, eu monto todo o grosso, deixo a cabeça e vai indo, vai indo, vai indo, e aquele monte de texto, e você vai lendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e tudo vai se encaixando, e você vai costurando tudo, e tudo vai fluindo, e quando vê... Ufa! Você escreveu lá 30 páginas. E aí, depois de tudo isso, eu venho revisando, revisando, lendo tudo, para aí, depois, ir montando esses aspectos formais, que é introdução, resumo, e depois... Só que antes de tudo isso, também, eu tento fazer um fechamento de recapitular tudo que foi apresentado e o que dá para a gente problematizar em cima do que foi pensado. Então, talvez, por isso, tenha aparecido mais esses verbos no passado, na introdução, porque, sei lá, é o meu hábito de escrever. Porque tem gente que faz tudo diferente. Eu falei, eu não sei como que as pessoas conseguem, mas tem gente que consegue fazer a ordem diferente, né? Eu não consigo. Mas aí, tem essa questão. E, assim, sobre essa questão da sua presença na banca, prof, eu fiquei assim, eu me senti muito orgulhosa. Assim, eu fiquei ainda... Concei com o professor Manuel, falei, professor, eu acho que é importante para a gente... Eu estou muito dentro desse tema. Esse tema é um tema que os povos ciganos me inquietam desde a minha primeira graduação em Ciências Sociais. Então, eu estou muito dentro do tema. Então, às vezes, eu perco um pouco a noção. É como aquilo que eu te falei, né? Como se a minha escrita, ela me transcende, ela passa de mim. Então, a gente não consegue perceber, às vezes, os aspectos que, olha, aqui é mais interessante você dar uma mudada. Olha... Então, assim, é importante a gente ter sempre os olhares de outras pessoas que não estudam o tema. Porque o que a gente escreve, ele tem que ser entendido por todas as pessoas, né? O professor Manuel sempre fala, né? A gente sempre comenta sobre a questão da escrita do professor Marés, por exemplo, né? Então, o que a gente escreve tem que atingir todos e todas, desde a pessoa mais simples, mais humilde, até a pessoa mais estudada, enfim. Porque é essa a intenção do trabalho. Porque o meu sonho é que esse trabalho não fique aqui só na graduação, né? Que esse trabalho ganhe corpo e que ele contribua com a questão da causa cigana. Porque, assim, é o universo que está se construindo agora, de ter os ciganos dentro do direito como um objeto de pesquisa, né? De pensar o que o nosso direito tem feito com essas pessoas. O tanto que o nosso direito tem atravessado essas culturas. Então, assim, eu penso, eu quero muito que esse trabalho dê outros frutos, né? E que ele seja publicado para poder a informação circular. Porque enquanto não há uma publicação, a informação fica parada. E isso não é o nosso objetivo. Sempre converso com o professor Manuel e o nosso objetivo é contribuir com a causa. É contribuir com eles. É cumprir, eu digo até, que é uma missão de vida, assim, né? Trabalhar esse tema. Porque a gente, a nossa sociedade, a gente tem... Eu sei que pode ser até polêmico, mas eu penso que a nossa sociedade, ela tem, sim, uma certa dívida histórica com esses povos. Porque se a gente for pensar que são povos que compuseram o mosaico étnico do nosso país, por que não se fala sobre eles? Por que nas escolas não se fala que os ciganos também fizeram parte da construção do que a gente tem hoje como Brasil? Que eles estão aqui desde o começo da colonização. Cadê? Por que que se invisibilizou? Eu sei que tudo a gente consegue, a gente constrói a partir da luta, né? Então, eu acho que a gente, do direito, a gente tem, sim, essa responsabilidade. E isso está se consolidando. Já tem, até esse tempo atrás, teve uma coletânea do MPF, né? Trazendo para a discussão jurídica essa questão. Porque isso chega no judiciário também, né? A forma esquizofrênica como a nossa lei é aplicada a esses povos, ela também chega no judiciário. Ela se materializa em forma de conflitos. E aí, como é que lida? Então, assim, realmente, eu achei muito importante a sua presença, a presença do professor Lauro, e a presença do professor Manuel, e de todas as pessoas que... Para poder estar dizendo, ó... Para a gente ir lapidando o trabalho. Porque é isso, né? Eu acho que a banca, o papel da banca, do orientador, é isso. É ir lapidando as nossas emoções. Porque se deixar... É que você falou, né? A escrita. Eu consigo deixar, eu quero escrever só com o coração. Mas a gente tem que ser técnico, às vezes, né? Tem que ter uma... Mas, assim, as minhas primeiras escritas, era tudo só com o coração. Aí, às vezes, eu pedi para o Fernando, meu esposo ler, ele falava, ó... Isso aqui... Vamos ser mais técnico, ó... Vem mais para o direito, ó... Aqui tá... Então, assim, é realmente isso. Eu achei muito importante e é isso mesmo. Muito obrigada, prof, pelas considerações. Posso usar a palavra mais um pouquinho? Claro, fica à vontade. Ô, Luciana, mas você conseguiu as duas coisas. A leitura do seu trabalho é uma leitura deliciosa. Como eu disse, parecia que eu tava lendo um romance, uma poesia. E desde eu... E aí você falou uma coisa que eu fiquei pensando durante a leitura. Por que que a gente nunca estudou sobre esses povos? Por que que na escola ninguém nunca ensinou nada sobre isso? E aí, desde o início do trabalho, eu fiquei pensando... Eu ficava assim, ó... Mas eu quero saber mais. De onde que eles vieram, né? Como é que eles chegaram aqui? E aí eu lia, eu não conseguia parar de ler, porque eu queria chegar ao final das informações. Eu queria saber quais são os institutos jurídicos que são aplicados a eles, enfim. Então... E você explorou a parte técnica muito bem também. Você falou na sua apresentação que instrumentos até existem, mas será que esses instrumentos são para o bem? Ou a forma, né? Porque não são deles. São feitos por outras pessoas para serem aplicados para eles. E será que isso é bom para eles? Né? Já que eles não tiveram a participação na construção desses instrumentos. E aí, hoje, a gente tem visto também... Já vou fazer um gancho com a luta dos indígenas, né? Para a construção de instrumentos jurídicos por eles. Eles estão muito mais participantes e atuantes na criação, né? Desses instrumentos para que possa atender as necessidades deles. E, da mesma forma, os povos ciganos, que mais invisibilizados ainda são. Então, assim, parabéns pelas... As duas, né? As duas noções quanto a esses povos. Tanto a sensibilidade do coração, né? De se preocupar com os direitos desses povos. Quanto a parte técnica, né? De realizar um trabalho com o intuito de fazer a informação circular. Para que eles tenham instrumentos realmente adequados à proteção dos direitos deles. Parabéns mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos. Satisfeita, então, professora? Tá ótimo. Passo, então, de imediato, a palavra para o professor Lauro João Pertifenson Júnior. Para fazer aí a sua arguição. Então, apresado a Luciana, de Assis Garcia, apresado os professores Raquel, Mana, Manuel Caleiro e demais presentes. Muito obrigado pelo convite e por estar fazendo parte dessa banca. Eu até falei que queria falar muito porque o professor gosta de falar muito mesmo. A Luciana, inclusive, acho que tem uma vocação também para docência, hein, Luciana? Eu amo, eu amo. Gosta de falar. Então, às vezes, eu pergunto do tempo porque eu me perco às vezes e vou tentar aqui ser sucinto, até tenho um rascunho em mãos, mas desculpe se eu for me estender muito, tá? Eu gosto, quando o tema é interessante, a gente... Só fazendo um prólogo aqui a partir do que a professora Raquel colocou sobre as questões formais, né? O direito é muito ligado a essas questões formais, rigorosas e tal, né? A gente é uma ciência, entre aspas, normativa. Só que, assim, cada vez que eu estudo mais a parte metodológica, mais eu vejo dissensos do que consensos, né? Então, dada a máxima vênia da professora Raquel, são convenções, são recomendações, só que, assim, muitos autores não entram em consenso, né? Eles discordam uns dos outros. Eu falei isso porque eu estava estudando esses dias um livro chamado Arte da Pesquisa, até mostro aqui dos autores Butte, Colombo e Williams, e eles falam, por exemplo, na página 324, que na introdução deve existir a essência da solução. Só para colocar um exemplo, né? Então, na antropologia, por exemplo, fala que o trabalho tem que ser sem primeira pessoa do singular. Imagina. Mas, assim, em caso de dúvidas, tudo que a professora Raquel falou, eu concordo e está certo. Por quê? Porque são as convenções aplicadas do direito. Mas é muito difícil a gente tentar, através dessas formas, garantir uma certa cientificidade. E o teu trabalho tem tudo isso. Então, assim, não deixe de usar o coração. Eu acho que esse coração pulsa no seu trabalho. E, observando, obviamente, esse aspecto técnico, e como bem disse a professora Raquel, é possível perceber as duas coisas no trabalho. Então, em síntese, Luciana, o seu trabalho é lindíssimo. É um trabalho lindo. É um trabalho que dá prazer ao leitor. E, ao mesmo tempo, o leitor aprende muito. Então, isso é... Estou de total de acordo com a professora Raquel. O trabalho tem uma limitação formal, porque é um artigo que tem tantas páginas, limite, etc. Eu acho que eu não mudaria nada. Tem alguns erguinhos de digitação, umas coisinhas. Eu atentaria essas questões que a professora Raquel colocou. Só que, assim, eu acho que não temia muito a acrescentar, porque há uma limitação aqui formal em relação ao artigo apresentado. Mas eu vou tentar aqui fazer algumas críticas em relação ao conteúdo, no sentido de não sugerir o que deve ser feito, aquilo que você não apresentou. Não, eu acho isso algo desonesto por parte do membro da banca e começar a falar, você deveria ter utilizado tal bibliografia ou deveria ter feito... Não, você não se propôs a fazer isso. Tem que analisar e questionar o que você me apresentou. Esse é o meu trabalho, esse é o meu papel. Então, eu me incomodo, às vezes, em professores que, por melhores que sejam as recomendações, eles não analisam, de fato, o que foi apresentado. E, sim, o que deveria ter sido feito na lógica, no entendimento do próprio avaliador. Então, não é isso que eu vou fazer. Mas, a partir do que você me trouxe, há algumas questões que poderiam ser, se houvesse mais espaço, e aí pensando num desenvolvimento posterior desse trabalho em outras pós-graduações, seria interessante analisar, pensar, refletir, não aqui no sentido de criticar o que está posto, mas de, às vezes, tentar contribuir a partir da minha leitura ao que poderia ainda ser aprofundado, etc., a partir daquilo que você me apresentou. Tudo bem? Então, nesse sentido, eu dividi aqui as minhas considerações em pelo menos cinco partes. Uma parte mais metodológica, uma parte específica sobre a presença cigana no ordenamento jurídico, uma parte do seu item 3, que é aquele item colorindo a normatividade GADGE, emergência e luta pela construção de um direito cigano, uma quarta parte sobre os processos sociais marcadores da diferença, que vão buscar, inclusive, uma hierarquia dos sujeitos e das coletividades, e, por fim, falar um pouquinho sobre um tema que eu trabalho, que é a justiça de transição, no caso, cigana. Então, eu organizei mais ou menos a minha fala nesses cinco itens a partir da minha leitura do seu texto, do seu artigo. Você não precisa responder a essas perguntas, porque muitas delas não necessariamente você precisa ter resposta. É algo a se pensar. Mais importante do que oferecer respostas é a gente tentar descobrir boas perguntas, que mais tarde, com estudos posteriores, a gente pode tentar ir desenvolvendo essas respostas. Em relação à primeira parte, a metodologia, você diz na página 6 que, metodologicamente, destacamos, abro aspas para você, que à luz das discussões promovidas no âmbito da tropologia jurídica do direito socioambiental, utilizamos a combinação dos métodos dialético e indutivo, etc. Eu teria um pouquinho de curiosidade, já que essa preocupação metodológica é algo que faz parte das exigências de TCC, etc. O que seria esse método dialético aplicado aqui no seu trabalho? E por que a escolha desse método para a sua pesquisa? Onde que eu encontro esse método aplicado aqui no seu artigo? Mas isso não é nem tão importante. Sobre o método, ou sobre metodologia, eu achei interessantíssimo você buscar contar a história dos ciganos através de diferentes perspectivas. Você traz, por exemplo, a história dos ciganos contada através da linguística, onde se descobriu toda a origem milenar desses povos através de estudos linguísticos. Achei muito interessante isso. Descobre-se que a origem vem da Índia, através da fala que tem ligação com o sânscrito. Me corrija se eu estiver equivocado. Você também traz e busca recontar a história dos ciganos através das mudanças culturais, das suas crenças e costumes, mudanças essas que vão ocorrendo ao longo da sua trajetória, que vão ocorrendo ao longo do contato dos ciganos com os outros povos. E aí vem uma troca. Os povos com certeza não saem os mesmos quando convivem com os ciganos, mas os ciganos também vão se transformando. E isso é maravilhoso, essa riqueza cultural que você traz aí também ao contar a história dos ciganos sob essa perspectiva. Mas você propõe aqui, e eu acho aí a sacada muito interessante, em contar a história dos ciganos através do direito, ou melhor dizendo, da legislação. Até abro astros para você compreender como esses grupos são tratados juridicamente no Brasil desde a sua chegada no período colonial. E você diz na apresentação que o ordenamento jurídico é sim uma fonte de descobertas. E eu acho que você tem toda razão. Isso é interessante para um aluno do direito ter essa noção. Mas a pergunta que vem a partir disso, quais são as especificidades desse método ou dessa perspectiva de narrativa? que inclusive aqui é uma narrativa histórica, porque você pega a legislação histórica. Ela possui vantagens e desvantagens. Quais são as suas vantagens? Quais são as suas desvantagens? Quais são as suas limitações no que diz respeito à descrição da realidade e da história? Eu acho que isso dá para... Porque é um olhar a partir de uma lente específica. Refletir sobre essa lente e a abrangência do olhar e o modo como o olhar é atravessado por essa lente, eu acho que é algo a ser acrescentado no trabalho, já que você se propôs a fazer isso. Não tenho respostas para isso. Mas é legal, porque essa lente é diferente de outras lentes, inclusive outras que você mesmo apresentou no artigo. Então, sobre a metodologia, eu teria esses dois pontos a colocar. Em relação à presença cigana no ordenamento jurídico em específico, você diz na página 6, logo na introdução, abro aspas, que você objetiva... Reconstrução e compilação, que você pretende fazer, das principais normas aplicáveis aos ciganos no ordenamento jurídico brasileiro. E aí eu pergunto, reconstrução ou compilação? São coisas diferentes. E aí você coloca como se fossem coisas iguais. Tem até um... Reconstrução barra compilação, etc. E... Ambas as pretensões são legítimas. Mas seria às vezes a mesma coisa? Ou seriam diferentes? E quais seriam as diferenças? E por que escolha de um e não de outro? Etc. E um segundo ponto sobre essa presença cigana no ordenamento jurídico. Eu acredito que você talvez devesse explicar, especialmente para o leitor que não é jurista, as diferenças das fontes do direito apresentadas, das fontes formais do direito, dessas fontes escritas do direito, que foram apresentadas. inclusive, fazendo menção, se que você deseja, a toda essa organização na forma de um sistema, dessa organização hierárquica que existe entre essas fontes do direito, dentro, portanto, do ordenamento jurídico. Então, ao invés de você só colocar as normas, é tentar explicar, já que você tem agora a formação jurídica, explicar para o leitor que uma fonte e uma lei não é a mesma coisa que um decreto, que não é também a mesma coisa que uma norma constitucional. E existe toda uma hierarquia e com atribuições e significados próprios para cada fonte. Talvez seria interessante organizar essas fontes explicando ao leitor um pouco mais, falando ao leitor um pouco mais sobre elas. E aqui, inclusive, seria interessante explicar como foi feita essa seleção. Porque você disse, por exemplo, que não trouxe legislação municipal, nem estadual, tinha 20 páginas, eu tive que fazer um recorte. Qual foi o método que você utilizou para fazer esse recorte? Fazer os cortes. Isso é importante. O leitor, às vezes, gostaria... Eu gostaria de saber como foi feita essa sua seleção. Haja vista criar mais fontes do direito que tratam da questão cigana. E aqui um dado que eu chamo a sua atenção é que projeto de lei ainda não é lei. Às vezes, colocar tudo como ordenamento jurídico, enquanto fonte formal, vinculante, escrita, ela não abrange ainda o projeto de lei. E aqui é colocado no mesmo balaio. E do mesmo modo que uma cartilha que é aquela elaborada, apresentada em 2016 pela parceria entre a Associação Internacional Maile Saracali e o Ministério da Saúde. Uma cartilha é uma fonte de direito? É uma cartilha. Qual é a sua implicação jurídica? Então, assim, eu teria cuidado um pouco em organizar esses dados. Todos muito importantes. Mas eu acho que estão todos colocados no mesmo saque e eu teria um pouco mais de cuidado na organização dessas fontes. Terceira parte. A parte do item 3, o colorim da normatividade cadiente. Na página 24, você diz, abro aspas, que a sociedade não cigana, criando e mantendo as fronteiras necessárias ao isolamento, de minoria cigana em áreas especialmente para ela reservadas, confinando-os para longe do convívio com a sociedade hegemônica no movimento duplo de isolar-se e isolá-los. E aqui a citação é de Monen. 2011, página 7. Eu acho interessante, eu fiquei curioso para saber se há ou se houve reservas para os ciganos. Porque isso contrasta com o que foi feito em relação aos indígenas, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. aqui há reservas indígenas, e isso trouxe e traz uma série de problemas. Então, o jeito que está colocado aqui é que a minoria cigana em áreas especialmente para elas reservadas, tem um confinamento, confinando-as. então, queria um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse ponto, que eu acho interessante, mas eu não fiquei com segurança se isso existiu ou não existiu, tá? E também tem uma citação sul na página 25 que diz, abro aspas, Quanto à concepção do integralismo e ou pluralismo, partimos do que Monen coloca como um momento em que a maioria não cigana aceita, entre aspas, no sentido de tolerância, e mesmo que em tese as singularidades étnicas dos povos ciganos. Abre-se o campo do diálogo com a diversidade, integrando-a como parte de todo heterogêneo. Será que a maioria não cigana aceita? Ou, melhor dizendo, será que pelo fato de alguns legisladores, a partir de pressões políticas, etc., resolverem legislar isso, por consequência, automaticamente me permite dizer que a sociedade não cigana, a maioria da sociedade não cigana aceita? Eu acho que não. Porque o direito não é fático. Nós estudamos isso. O direito é contra-fático. Muitas vezes o direito é colocado através das suas normas positivas para contrariar uma compreensão da maioria, inclusive, exigindo respeito aos direitos das minorias. Essa é a função, por exemplo, dos direitos fundamentais. Né? Então, assim, eu teria atenção a... Eu sei que são citações que não são suas, inclusive. São do autor citado, do Monnet, né? Que fala das reservas e que fala que a maioria não cigana aceita. Esse aceita está entre aspas. Mas eu teria um olhar um pouquinho mais crítico sobre população não cigana aceitando isso. Então, se estiver aceitando, por que precisa do direito? Vocês já estão aceitando? Não, não aceitam. Continuam aceitando. Continuam sendo preconceituosos. E por isso que tem a necessidade do direito. Então, é algo que é contraditório nesse sentido. Mas já passo agora para a parte 4, depois para a parte 5, que eu acho que são as partes mais interessantes que eu gostaria de comentar aqui sobre o seu trabalho. Essa parte eu denomino de Processos Sociais Marcadores da Diferença, que é uma temática interessantíssima que tem, inclusive, vários autores importantes da antropologia, das ciências sociais. Aqui eu destaco o professor Ismael, da UFGD, que se dedica a essa temática, Marcadores Sociais da Diferença. E uma diferença que, inclusive, hierarquiza as pessoas e as coletividades. E aqui, quando você trata desse incômodo cigano, e sobre isso eu pensei o seguinte, antes de ou para se expulsar, perseguir, punir, oprimir, isolar, expulsar, já falei, violentar, exterminar alguém ou um grupo, é preciso, antes, declará-los culpados. Então, por detrás de todas essas violências, há narrativas que justifiquem essas violências. e você traz aqui no seu trabalho todas essas narrativas e todas essas justificativas dadas pela sociedade, dadas pelo Estado, contra os cinganos, no sentido de considerá-los como sujeitos indesejados. Mas aqui eu senti a necessidade de tentar apresentar de uma forma mais organizada e aprofundada e contextualizada, não nesse artigo específico, mas em futuros trabalhos, essas justificações dadas para a violência perpetrada contra os ciganos. Então, por exemplo, há aqui uma classificação social das pessoas, eu vou fazer aqui em referência ao que você colocou, tá? Mas que poderia ir, porque toda uma profundidade que eu acho que seria interessantíssima. Por exemplo, há uma classificação social das pessoas ou dos indivíduos ou das coletividades a partir da religião, no caso da conversão ao cristianismo. Exemplo, na legislação inglesa de 1563, quando você diz que todo cigano é um demônio que se deve destruir a ferro e fogo e levar esse nome à blasfêmia. Ou seja, há aqui toda uma questão da religião como explicação da realidade e como marcadora da diferença. Ciganos são demônios. Daí eu pergunto, mas por que são demônios? Porque não são cristãos? E tentar entender essa narrativa. Porque você coloca elas de uma maneira inteira, brilhante, você traz essas narrativas. Só que deu sede de tentar saber mais sobre isso. Por quê? Em que contexto se dá essa diferença a partir de bases religiosas, por exemplo? Outro exemplo de classificação social das pessoas, agora a partir do sangue. Você fala que os ciganos são impuros do sangue em certo momento. Então, sangue como processo social da diferença entre indivíduos e coletividades. Isso era assim no passado. De que família você pertence? Você é de sangue azul? Você é de sangue... Até hoje tem resquícios disso. As monarquias eram hereditadas através do sangue, através da nobreza, etc. Era uma justificativa. Tem um contexto de onde sai isso. E falam que os ciganos são impuros de sangue. Como que eu posso compreender isso? Outro exemplo. Classificação social das pessoas a partir da ideia de nação. Você coloca que os ciganos são estranhos à nação. E aqui tem toda uma construção da ideia de nação na Europa. Não existia Europa antes da modernidade. existiam povos... Por exemplo, a Alemanha. São várias nações dentro da Alemanha. Não existe uma nação alemã. Isso é uma criação moderna que vem junto com a criação do Estado moderno. E é utilizada essa ideia de nação para falar que os ciganos devem ser expulsos, oprimidos, porque são estranhos da nação. Que nação é essa? O que é nação? Como se deu a construção dessa ideia de nação? Não havia apenas uma nação nos Estados nacionais desinformados. Então, isso aqui é um discurso que surge na modernidade com a criação do Estado nacional, em que isso afeta diretamente os próprios ciganos. Outro exemplo. Classificação social das pessoas a partir do trabalho. a ideia de que o cigano é indigente, é vagabundo, num sistema capitalista que está em formação. Então, a explicação agora é econômica. Ou seja, tem várias narrativas, cada qual com contexto e com uma explicação própria. E eu achei interessante destacar. Outro exemplo. A classificação social das pessoas a partir da ideia de raça. E você destacou bem, estava presente muito na ideia, no local cigano na Alemanha Nacional Socialista. Mas aí contextualizar essa ideia de raça, como era antes, como é hoje. num contexto de racismo estrutural que ainda vivemos, infelizmente. E aqui você fala que os ciganos são considerados uma raça maldita, entre aspas. Outro exemplo. Classificação social das pessoas a partir da ideia de limpeza, sujeira. Fruto das políticas higienistas. Outro exemplo. Classificação social das pessoas a partir da ideia de civilizado ou não civilizado. Uma ideia que surge na modernidade de civilização. Que nos afeta até hoje. Porque ela traz uma ideia totalizante de que civilização é uma coisa, ou você entra ou você está fora. Pode ser descartado. Isso na antropologia é muito vívida, essa discussão. E aqui uma outra classificação social, que me chamou muito a atenção, que você coloca a alegação de que os ciganos seriam sujeitos não históricos. Isso está na página 10. Sujeitos não históricos. É possível que haja alguém que não seja histórico? E por que eles alegam isso, que os sujeitos não são históricos? O que significa estar ou ficar fora da história? Que história que a gente está se falando? Você mesmo diz que a suposta vivência histórica, inclusive, em relação ao universo de Gadier é impensável. Mas eles pensam. Essas pessoas pensam. Então, assim, eu achei muito interessante, entre várias outras coisas, essas marcações sociais da diferença que justificam a violência que não foi pouca atribuída aos ciganos. Eu teria mais atenção a isso em futuros trabalhos. Porque não é do nada que essas justificativas, essas narrativas surgem e permanecem. Então, estudá-las eu acho que é muito importante. Inclusive, a minha sugestão é que você faça essa localização, essa contextualização histórica dessas narrativas, especialmente com a chamada modernidade como referência. Então, tem narrativas pré-modernas, tem narrativas modernas. Agora fala assim, narrativas pós-modernas. Mas a ideia aqui é comparar essas justificativas passadas com as causas identificadas de perseguição, de preconceito contra os ciganos, hoje em dia, nos dias atuais, atualmente. E aí tentar entender um pouquinho mais quais são os motivos, quais são as causas do ainda presente preconceito, contra os ciganos. Então, é uma história não só para contar a história do passado, mas é para explicar o próprio presente, fazendo essa comparação. Estou indo muito rápido, Luciana? Já vou terminar, tá? Não, pode continuar, estou notando aqui algumas coisas. Qualquer coisa, depois eu mando para você para o escrito. E por fim, mas não menos importante, e aqui puxando sardinha para a minha brasa, porque a gente oferece o que tem, né? Então, eu estudo há algum tempo a matemática da justiça de transição, como você e os meus alunos bem sabem. E aqui, quando você diz, por exemplo, na página 16, abro aspas, que pensar a América atual é refletir sobre as categorias que ainda desafiam nossas falsas rupturas com o passado. Fecho aspas. Aí eu respondo, não há como romper com o passado sem enfrentar suas mazelas, sem colocar o dedo na ferida, e tentar limpar e curar essas feridas, sem tentar exorcizar esses nossos fantasmas. E é justamente essa a proposta daquilo que nós chamamos no direito, na filosofia e na ciência política de justiça e transição. Então, quando você traz todo esse histórico de violência, que inclusive foi institucionalizado em normas jurídicas estatais, como que você vai pretender romper com o passado se esse passado é ignorado e não é enfrentado? E quando eu falo de enfrentamento desse passado, eu estou falando de buscar o quê? Reparações aos povos que, historicamente, sofreram essas injustiças. Reparações não só financeiras, mas reparações morais. E quando eu falo de enfrentar o passado, eu estou falando de você buscar responsabilização de diversas ordens, não precisa só penal, não, das pessoas que fizeram e fazem ilegalidades contra os povos ciganos. Quando o Estado age de maneira ilegal contra os povos ciganos, responsabilizações penais, administrativas, civis, etc. Quando eu falo de enfrentar o passado, eu falo em identificar problemas sérios no nosso aparato estatal, inclusive jurídico, e propor mudanças legislativas e institucionais, como aquelas que os próprios povos ciganos hoje estão empreendendo. que bom que estão fazendo isso. Já é tempo de fazer isso. Quantos séculos de opressão? Quando eu falo em enfrentar o passado, é a partir da perspectiva das vítimas buscar a verdade histórica, porque nós ainda não conhecemos. o seu trabalho aqui é um trabalho maravilhoso, porque ele é um dos poucos trabalhos que trata disso com profundidade. Então, é preciso conhecer essa história, mas não a história dos vencedores do mundo da sociedade civilizada, o que o legislador diz, o que um juiz fala. não, não, não. Eu quero ouvir os próprios ciganos. E fazer todo um trabalho de preservação da memória, da cultura e da história desses povos ciganos. Então, tudo isso... E aí você ainda coloca questões do ensino nas escolas sobre a temática cigana. Isso é fundamental. E tudo isso faz parte de uma política de justiça transicional transicional a ser pensada e apresentada e discutida na sociedade, na academia e nas instâncias do poder público. Especialmente aquilo que você denuncia que é o genocídio e o etnocídio por que passaram esses povos. E aí valeria também o aprofundamento. Por quê? Para não ficar só em um discurso simplista, não. Para o direito, genocídio, etnocídio é algo que não pode passar desapercebido e romper-se, passar a régua, passar a borracha e segue... Não, não, não segue nada. Eu acho que o direito tem essas preocupações de atribuir responsabilidades e reparações e etc. Então, assim, eu vi muito essa proximidade com o seu trabalho, com aquilo que me interessa nos meus estudos. E até essa preocupação de, para se pensar um futuro melhor, é preciso, inevitavelmente, enfrentar o passado, por pior que esse passado seja. Falei demais! Agradecendo mais uma vez o convite. e, para mim, foi uma satisfação imensa ter podido ler, apreciar e compartilhar com você e com os membros da banca essas minhas impressões sobre o seu trabalho. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, professor Lauro. Na sequência, então, Luciana. Professor, esse último ponto que você trouxe agora é um dos pontos, assim, que mais me afetam. Mais me afetam, assim. Que é esse ponto da gente tirar o que foi... tirar o que está debaixo da cama, que, no caso, é o passado. E tudo que foi feito com esses povos são povos milenares, né? A gente tem... o Recorte Brasil, falando no Recorte Brasil, que é o que a nossa perna alcança. Num Recorte Brasil, a gente tem, aí, mais de 500 anos de uma história que ainda está debaixo do sofá. Foi colocada atrás da porta e não se fala, não se menciona. E aí, a gente vê... Atualmente, por exemplo, a gente vê... Olha o que foi a gestão da pandemia, da questão da Covid em relação aos povos ciganos. Não colocaram os povos ciganos como povos que precisavam de atendimento prioritário. Os povos ciganos são povos coletivos. Quando a gente fala de povos ciganos, não se pensa ciganos a partir de uma individualidade, porque eles não são povos individuais. Então, se eles... A vida deles é no núcleo familiar. Então, se um pega Covid, se presume que toda a família ali vai pegar também, porque eles não se isolam, porque eles vivem nos seus núcleos familiares. Então, assim... E, além de tudo, são grupos étnicos. A morte de um cigano é a morte de uma cultura, de uma cultura própria. Então, assim... Não colocaram eles como grupos prioritários na questão da vacinação. No meu entendimento, eles deveriam ter sido colocados como grupos prioritários na vacinação. E aí tem outras questões, outros entraves que vão se perpetuando pela história, assim, e que parece que não vai. Por exemplo, a questão da saúde. É absurdo, mas assim... É muito incrível, porque a gente só consegue entender a dimensão das coisas quando você vai estudando e você vai percebendo porque são coisas que parecem absurdas, mas que elas estão impostas na realidade. Então, vamos supor, tem muitos ciganos que não são atendidos nos postos de saúde porque não tem documentação. O que a gente entende? Eu entendo que direito à saúde é um direito que independe de você ser estrangeiro, de você ser cigano, de você ser indígena, de você ser quilombola, de você ser brasileiro. Não importa. É um direito fundamental. Você não pode chegar num posto e não te darem uma insulina, um remédio que você precisa de tomar porque você é cigano, porque você não tem documento. Então, assim, ainda tem muito preconceito permeando e entravando a efetivação dos direitos dessas pessoas. E essa questão, eu acho que realmente o caminho é esse. E nisso eu acho que é importante a gente mencionar e, como você mesma falou, dar os créditos a esses grupos porque a movimentação e a articulação que eles têm feito, os próprios ciganos têm feito, tem sido assim. Gente, é a coisa mais linda. Porque assim, eles estão se articulando para poder reivindicar o seu direito. Então, a gente tem aí, vamos supor, a gente tem o Instituto Cigano do Brasil que é o presidente, o Rogério Calon, que tem feito um trabalho maravilhoso, um trabalho de tentar, assim, por meio de várias esferas, por meio da educação, por meio da questão da justiça, por meio da cultura, por meio do esporte, enfim, tentar trazer, tirar o véu que encobre a vivência dos povos ciganos. E é um véu tendenciosamente colocado. Porque tem uma frase da Elisa Costa, que é a presidente da associação Maile Saracali, que eu participei de um evento o ano passado, e ela fala assim, os povos ciganos não são invisíveis. Eles são invisibilizados, porque eles não são invisíveis. Gente, aqui na Virei Mesmo, a gente vê eles o tempo todo aqui na cidade. Quando eles chegam, todo mundo sabe que são ciganos. Não é uma coisa que você esconde. Você não esconde que você é cigano. Porque os seus traços culturais são muito singulares. Então, assim, é isso mesmo. É tirar esse véu, tocar na ferida, trazer a discussão e tentar, assim, enfrentar o passado, porque o passado está o tempo todo contaminando o nosso presente. A gente tem, por exemplo, naquela coletânea do MPF que eu citei para vocês, o procurador Edmundo, que é um procurador de Minas Gerais, é do município de... é o procurador Edmundo Antônio Dias. Ele traz um... Procurador de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte. Ele traz nessa coletânea um texto, um artigo, e eu achei... Eu falei assim, eu não estou lendo isso. De tão chocante que eu fiquei, que foi uma lei que ele trouxe que o município de Poços de Caldas, que é o município mineiro, em 2002, eles elaboraram uma lei falando sobre moradia temporária, e nessa lei proibia a moradia temporária em barracas, chopanas, em casebres, enfim, lugares que não eram dignos de ser habitados, sem condições de habitação. Mas nesse município tinham ciganos que acampavam em barracas. Então, assim, é uma coisa que choca, porque, assim, a olhos desavisados não tem problema nisso tudo, mas é na sutileza que a gente vai perceber o que está acontecendo na realidade. Então, por exemplo, policiais se valiam dessa lei municipal para expulsar eles quando eles chegavam lá na cidade. Não deixavam eles acampar e montar as barracas lá, porque tinha essa lei que subsidiava a atuação da polícia. porque não podia ter moradia em barracas e tudo mais. E aí, o que acontece? Essa lei ficou assim até 2014, essa lei municipal. Em 2014, a coisa começou a ficar tão complicada que ficou insustentável, porque se tornou evidente qual era a finalidade daquele dispositivo da lei. E aí, o que acontece? Eles começam a reivindicar, a partir de 2014, começam a brigar aquela coisa toda. E o que acontece? Eles são obrigados a fazer uma agência pública para resolver essa questão, porque fica evidente que é um preconceito, que era por meio dessa brecha aí na lei municipal que eles estavam sendo escurraçados dos municípios. Assim como, por exemplo, aqui na Covid, tem municípios aqui, vizinhos nossos, que expulsaram, que tem relatos de ciganos que foram expulsos da cidade, porque se dizia que eles ficavam andando e passavam a doença para todo mundo, que é eles que iam contaminar todo mundo com a Covid, porque eles não paravam. Então, assim, vários municípios expulsando eles, e isso tem... É só procurar que tem vários relatos na internet dos próprios ciganos, dizendo, olha, tem ciganos do município tal que o município expulsou, falou que eles não podem ficar lá. É assim, fica em qualquer lugar, menos aqui. E aí, o que acontece? Aí fizeram essa audiência pública em 2014, não revogaram essa lei, mas colocaram aqui aquele dispositivo específico não se aplicaria aos povos ciganos, que são um povo milenar, que tem uma cultura própria, uma cultura itinerante. Então, quer dizer, a gente percebe que é o passado a política de expulsão, ou seja, expulsa. A gente tem duas frentes de atuação aí. A gente expulsa ou a gente deixa ficar, mas tenta forçar uma assimilação. Então, espera aí, vocês querem ficar aqui? Vocês querem ficar aqui na minha cidade? Ou querem ficar aqui no meu país? Ok. Mas vocês vão sofrer um processo de assimilação, vocês vão ter que tocar conforme a música, né? Vocês vão ter que dançar conforme a música é tocada. Então, assim, é isso mesmo, professor. Eu acho que é esse o caminho. É um ponto doloroso, sabe? Eu acho que é um ponto que é doloroso para todo mundo. Eu acho que você falar do que aconteceu no passado, vou falar de casos, por exemplo, o que aconteceu no Brasil e tudo mais. Para cada estado, cada país vai ter a sua ferida. Eu acho que essa é uma ferida que a gente está chegando num momento que não tem como mais fugir de sangrar o que tem que sangrar para poder resolver, né? Essa questão também, professor, que você trouxe da questão da historicidade dessas existências, né? Eu achei muito interessante porque quando eu li o livro da Simone Fonseca, que é esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, Interre-me em pé. É o livro da Isabel Fonseca. Esse livro aqui, ele é de 91. E ela traz isso, né? E eu fiquei, assim, casquetada, né? Porque eu já, esse livro, eu tenho esse livro faz muitos anos, mas eu nunca tinha tido esse insight para pensar essa categoria de estar no universo enquanto um sujeito ahistórico. E o que isso significaria? E por que isso é possível? Por que é possível pensar isso, né? E aí eu entendi a partir da ideia de que seriam ahistóricos no sentido de que eles são grupos fechados em suas próprias culturas e que isso acabaria colocando eles dentro de uma bolha que não deixa ter a sua cultura, de certa forma, corrompida ou contaminada pelo meio circundante, né? Pelo que está ao redor. Bom, quando você começa a ler, quando eu comecei, principalmente, quando eu comecei a pesquisar os instrumentos jurídicos e comecei a ver o que esses instrumentos jurídicos causavam, as normatividades, por exemplo, leis que obrigavam as mulheres ciganas a entregar os seus filhos para o Estado, para os filhos serem criados trabalhando, isso em 1700, 1600. Você percebe assim, não teve essa separação. A cultura deles foi influenciada. Eles perpassaram por todas as alterações, as mudanças históricas, eles foram influenciados tanto quanto com outras pessoas. Eu não consigo pensar em existências históricas, existências que não são afetadas pelo decurso do tempo e das mudanças estruturais que acontecem na sociedade. Eu acho que assim, há incidências, é claro que são povos milenares, e assim, aí a gente tem que pensar, poxa, são milenares e conseguiram manter vários aspectos das suas tradições, só que também vários aspectos das suas tradições também foram ressignificados. As culturas não são paradas no tempo, é isso, as culturas não são paradas no tempo e isoladas. Elas estão no processo de diálogo, um pouco mais ou um pouco menos, mas esse diálogo é existente. Então eu acho que, eu também fiquei pensando nisso, essa inquietação que você trouxe, eu também pensei muito nela. Só um parênteses, se vocês me permitem, é que é perniciosa essa colocação de que os ciganos seriam sujeitos não históricos, por quê? Porque como você disse, se o entendimento é que eles vivem numa bolha para preservar seus status culturais, etc., aqueles que não fazem parte dessa bolha que você cria, eles não seriam mais ciganos e seriam destituídos de todos os seus direitos próprios enquanto ciganos. é igual a questão dos indígenas, no Mato Grosso do Sul não tem mais indígenas, por quê? Porque não vivem mais pelados no meio do mato e comendo... Quem está numa cidade já não... Eles não deixam de ser indígenas por causa disso. Então, assim, parece que o que se faz com os indígenas, no sentido de não mais considerá-los indígenas, eles tentam fazer por meio desse discurso de sujeitos históricos em relação aos ciganos. é uma ideia minha que vem a partir do que você está colocando. Então, esses discursos não são inocentes. E aí tem que tomar cuidado com isso. Não são inocentes e eles afetam a... eles afetam a... principalmente a questão das políticas públicas, a questão da efetivação dos direitos, né? E aí essa questão que você traz, a questão dos indígenas, é muito importante porque quando eu fui... quando eu fui... quando eu fui pedir para o professor Manuel me orientar, a gente conversou bastante, depois eu fui me inserindo também no grupo de pesquisa e o professor sempre falava para a gente uma coisa que eu acho que vai ficar comigo para o resto da minha vida acadêmica, assim, é de que, no final das contas, o que nos une é uma coisa só, que é a forma como o direito que a gente tem avança sobre existências que fogem do padrão hegemônico. A gente tem um direito pensado para uma cultura hegemônica, para um tipo específico de ser e de existir. E quando existe algo que foge a isso, o direito vem com toda a sua carga e todo o seu poder e diz, espera aí, né? A coisa não é bem assim e a gente vai dialogar com vocês, eu vou proteger vocês, mas, enfim, a partir do que eu entendo de quem são vocês. Então, assim, é isso que você falou. Então, é esse discurso. Então, quando fala dessa ideia de ser ah, histórico, é nisso que eu penso, assim, né? E pensar a questão também da gente tentar estruturar todo o trabalho a partir do método dialético foi nesse sentido também, da gente tentar entender a realidade a partir desses antagonismos. A gente tem vários antagonismos se chocando, né? Então, assim, a gente tem muitos contextos marcados por processos antagônicos, por movimentos contraditórios, né? Então, assim, por exemplo, a gente pode trabalhar o tempo todo com duas categorias que se antagonizam, né? Então, vamos supor, a gente tem um direito hegemônico pensado para uma cultura singular que é diferente e essas duas coisas se chocam e desse choque outras coisas vão surgindo e isso vai indo num movimento muito dinâmico, né? Então, assim, é bem isso, professor. E essas transformações, elas afetam a... Quando eu penso, por exemplo, nessa questão desses antagonismos, eu penso no movimento de afetar-se e afetar. Entende? Então, eu afeto a sua cultura, mas eu também sou afetada por ela. Então, a lei, ela afeta a cultura cigana, mas a cultura cigana também é afetada, também afeta a lei. Então, é nesse sentido. Eu, assim, todas as pontuações que você fez, eu já fiquei assim, imaginando um monte de... Eu falei assim, gente, todas as pontuações, dá para montar um livro, assim, explorando tudo, né? Pegar cada ponto e esmiuçando realmente e trabalhando, assim, dá para fazer até um livro. Gostei das pontuações. Quanto a essa questão das especificidades, quais as especificidades dessa narrativa, no sentido de quais as vantagens e desvantagens? Eu acho que são muitas as vantagens e muitas as desvantagens, né? A vantagem que a gente acabou tendo em tentar entender toda essa relação ciganos e Estado a partir do direito, uma das coisas que a gente descobriu foi qual é a narrativa hegemônica que a gente tem sobre os ciganos, né? E quanto que a incidência dessa narrativa causou violências e causou danos irreparáveis, assim, para a cultura deles. Aquilo que eu falei, né? Talvez se eles não tivessem sido expulsos para cá a partir da penaltidegrida, a história deles teria sido outra. Então, assim, pensar o direito incidindo nessas vidas acaba dando a oportunidade para a gente e entender isso. O que mais? Ah, eu acho que teria mais, assim, mais questões, mas acho que já estou me alongando muito, acho que não sei se o professor Manuel quer comentar alguma coisa. Nesse momento, geralmente... Nesse momento, geralmente, eu não falo o que eu tinha para falar, já foi conversar. Mas, eu acho que sim... Estou satisfeito, professor. Vou fazer alguns comentários, mas depois da deliberação. Acho que é mais respeitoso até com a decisão dos colegas. Professor Lauro, satisfeito, então? Satisfeitíssimo. Obrigado, Luciano. E só desejo que você não pare por aqui. E você continue. Escreva seus livros. Eu vou ser um leitor, assim, assíduo do que você for produzir. Tá? Não para, não. Eu... Tem muito potencial aí. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Luciano, parece que levantou a mão. É... Outro ponto, assim, professor, que você falou, essa questão de não parar, não seguir, né? É que eu fiquei bastante... Me fez pensar bastantes dias, sabe? Eu fiquei bastantes dias... Bastantes dias sentada, tentando entender o que eu estava vivenciando. que foi alguns julgados, que... Algumas decisões do judiciário que eu encontrei em conflitos envolvendo os ciganos e as normas, né? E aí você vê as coisas, assim, a consequência que às vezes tem a aplicação de uma norma para uma cultura, uma norma hegemônica para uma cultura de singular. Eu acho que a gente precisa discutir isso. A gente precisa muito discutir a forma como o judiciário lida com essas questões. a gente precisa muito discutir a maneira como as leis se dão. Então, assim, é realmente isso. Eu acho que é... É continuar a pesquisa mesmo e não parar. Certo. Vejo aqui uma... Tem uma mensagem da professora Raquel. Ela tem uma banca na sequência. Nós vamos entrar em deliberação, então... E já, já a gente retorna, Luciana. E demais. Eu fico aqui. Eu fico aqui. Vocês podem ficar. Nós que vamos sair. Peço desculpas, Luciana. Eu vou me retirar para a deliberação e depois eu não retorno. Tá? Porque eu vou para outra banca. Mas, muito obrigada. Parabéns e muito sucesso. Um beijão. Bom, então, Luciana e o público presente pode ficar à vontade para ficar aqui, permanecer na videoconferência. Nós vamos fechar aqui os microfones e câmeras. Nós da banca. E iremos aqui fazer uma deliberação num outro ambiente virtual e logo, logo, a gente já volta. Vou deixar a gravação rodando. doastro e logo. Espera aí. E aí doastro e logo, cara. tira o chão. Não, naz meu cão e logo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto